E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, vocês estão me vendo num ângulo um pouco diferente, né? O que vocês estão vendo aqui exatamente é a minha placa nova e hoje eu vou fazer um review dessa placa, vocês já viram o unboxing hoje, né? No dia do especial, queria mais uma vez agradecer a Controlinet, na descrição vão ter todos os links relacionados à compra dessa placa, de uma placa igual, é a placa top do mercado atualmente e ela está aqui, como vocês podem ver, conectada no meu notebook, né? Deixa eu arrumar o foco aqui da câmera e tá da hora, tá pessoal? É o seguinte, eu vou mostrar pra vocês a minha instalação mais ou menos como ela tá depois da placa e por que que essa placa é... Aliás, não reparem a bagunça não, vocês estão vendo minha cama, o edredom, é uma zona, mas enfim, não se preocupem, o importante é que não é isso, tá galera? Então é o seguinte, por que que eu tô no notebook e não no meu computador? Por que o computador? Eu tive um problema com essa placa no USB, ela necessita de USB 3.0, eu tenho a entrada USB 3.0 e não rolou no meu computador, na placa da AMD que eu tenho lá Então eu tive que comprar uma plaquinha externa de USB pra encaixar no PCI Express do computador, eu comprei na Kabon e tal, sem maiores problemas pra ser bem honesto, mas não funcionou Então a placa você tem que ter um bom computador e tem que ter um USB, eu pesquisei em fóruns gringos e tal, porque ela é muito nova aqui no Brasil ainda E eu achei lá a solução, então eu comprei, porém ainda não chegou, então eu liguei no notebook Cara, e aí me fez um teste bem mais legal, porque o notebook, meu notebook não é tão potente, tá? Ele é um notebook regular, tá? Dá pra jogar algumas coisinhas, mas não é nada excepcional, tá galera? E agora aí vem a parte, por que que essa placa ela é incrível? A qualidade de imagem com certeza vocês não vão ter como ver, por causa que eu tô filmando com a câmera, né? Então só pra vocês terem uma noção aí por cima mesmo Mas olhem, não existe placa de captura externa que faça isso aqui, ó Vocês tão vendo o controle, né? Olha o tempo de demora da reação É ao vivo, brother Não tem tempo de espera A placa atende com o meu reflexo atual Dependendo da placa que você tiver aí, aliás, com certeza, independente da placa que você tiver Você pode ver que tem um atraso Por exemplo, aí o gato O gato é fenomenal, tá? Ela é uma placa excepcional E ela tem um atraso Tem um atraso de 10 segundos Então não dá pra você jogar no notebook Puta, por que que isso aqui é muito bom? Os comentários ficam extremamente sincronizados Aí o gato, por exemplo, tem uma pequena taxa de desincronização Às vezes vocês percebem no meu vídeo que eu falo um pouco antes da imagem acontecer Coisa rara aí em alguns vídeos só que acontece isso Porém ela tem esse probleminha aí, por exemplo, de desincronizar e tals E essa Vermídia aqui, ela não tem, né? Vamos mostrar a instalação pra vocês Vocês podem ver que eu tô jogando o Play 3 E o Play 3, assim como o Play 4, tem a trava HDCP Muitas pessoas me perguntam, né? Como que eu faço pra resolver este negócio do USB, tá, pessoal? Então é o seguinte Do USB não, da trava, né? Então, aqui está o notebook rolando Vocês podem ver que tá aqui, ó O USB da placa, né? Ele tá passando aqui como se fosse o... O USB 3.0 Aliás, como se fosse, não É o USB 3.0 A placa está ali atrás, ó Deixa eu dar um zoomzinho aqui na placa pra vocês verem Está ali Funcionando maravilhosamente bem E aí o cabo HDMI, ó Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando Passa por aqui Chega ali, ó Estão vendo que tem uma plaquinha ali tombada, ó? Aquilo ali, galera, é um splitter, tá? Então vocês estão vendo ali, ó Aqui, ó 2.1 Eu vou até virar a câmera Vocês vão ficar meio zonzos Mas é porque agora vocês vão ver corretamente HDMI splitter 1x2 ali, né? Por que que acontece? Esse aparelhinho aqui, né? Ele divide o sinal em dois sinais Como vocês estão vendo aqui, ó Então entra o sinal aqui Do videogame, né? Esse cabo aqui tá saindo do Playstation 3 Vai do Playstation 3 até ele E dele ele cria dois sinais Um vinha pra minha antiga e o gato Certo? Tá aqui, ó E o outro ia pra televisão, certo? E aí o gato passava aqui no computador com atraso E eu gravava olhando para a televisão que fica aqui Então era esse o meu processo, né? Então tinha um atrasinho de uns 10 segundos Mas que aí o gato cuidava e na edição ficava de boa Agora, galera, eu posso jogar ao vivo, né? No momento eu não tô no PC Como vocês podem ver, tá o Audacity ali por causa do áudio Por que eu não tô no PC? Porque o meu USB 3.0 não deu conta Então eu tive que comprar um USB 3.0 novo Só por causa da placa Porém, a compatibilidade dela com placas Intel É fenomenal Então ela roda com essa qualidade absurda aqui Meu notebook tá meio velhinho Eu tenho que tomar extremo cuidado Porque se eu esbarrar nele aqui o fio solta, tá? Então essa é a parte meio ruim Mas no caso do meu notebook Porque a placa, como vocês podem ver Ela funciona com tamanha excelência Tá, pessoal? Ainda tem muita coisa pra falar do software e tudo mais Vamos só dar uma olhada aqui pra vocês verem Eu tô com medo de esbarrar e de desligar o negócio Como vocês podem ver, meu mouse tá terrível ali na tela Por causa que a placa no meu notebook tá cagado e tal Então tá uma bosta Eu queria muito mostrar mais pra vocês Mas aí vai vir dessa semana ainda eu mostrando o software É aquele software RE Central, né? Da Avermedia Que é muito bom também Cria arquivos muito pequenos Áudio mega sincronizado GTA V no PC, ó Quem queria GTA V no PC tá aí, ó Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Se vocês não fazem ideia da qualidade de imagem Fica absurda Qualidade de áudio É extremamente fácil de instalar E um detalhe muito foda Ela vem com um plugin do Adobe Premiere, velho Que é o meu editor de vídeo Vem até mais um também Eu não lembro qual que é Mas o que eu mais gama é o Premiere Acho que é o After Effects também Não tenho certeza Mas vem o Premiere, cara Direto com a placa Você pode editar É simplesmente fenomenal Beleza? Recomendo pra caramba, né? Como vocês podem ver aqui mais uma vez, ó Ó como a resposta é imediata Olha que foda, velho Olha que foda Isso aqui vai ser a solução Pra quando, por exemplo, eu for fazer meu intercâmbio Eu vou poder jogar o videogame que eu comprar lá Diretamente no notebook, velho Eu não vou ter dor de cabeça Se não tiver televisão no rosto É que eu vou ficar foda-se Porque vai funcionar maravilhosamente bem Graças a essa placa Na descrição tem todos os links necessários Pra que você tenha a sua Avermedia Extreme Cap U3 A melhor placa do mercado atualmente A mais moderna, a mais incrível, a mais tudo Se você quiser lá também ter o site do ControNet com outras placas Ah, Pati, não tem um computador com SB 3.0? Mano, tem aí o A e o Gato que é muito boa Tem um monte de placa muito foda lá também Beleza, pessoal? Então é isso Queria agradecer a todos vocês por terem assistido o vídeo Queria agradecer a todos vocês pelos 150 mil inscritos Queria agradecer a ControNet pelo presente É um arrebento, é um arrebento essa placa Eu tô muito feliz com ela E é isso aí, galera Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Deixar seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Um abraço do Pati e até a próxima E valeu!